PV, como vota PSOL? PSOL vota sim ao texto do Senado que melhorou da Câmara em vários aspectos e exemplifico. Por exemplo, ele reinseriu os dispositivos que obrigam as empresas a declararem ao fisco medidas de planejamento tributário, que visem redução no pagamento de tributos. Será possível que isso não é positivo? É evidente que o projeto de lei de conversão tem falhas que o Senado não corrigiu. Tem até erros de redação aqui. Agora, melhorou em relação à Câmara, pelo menos há um compromisso maior na fiscalização das empresas. A gente quer cidadania, mas também não quer um Estado omisso, inexistente, cheio de interesses privados. Conclui, deputado. Cheio de interesses privados embutidos no seu interior. O nosso voto, portanto, é sim. Como voto.